Agora vocês têm uma história muito interessante que eu tô curiosa pra ver. E olha, é uma história mesmo que desperta justamente a nossa curiosidade. É isso mesmo, Giovana. Essa história lá em Santo Antônio, tudo descoberto no leste do estado. A igrejinha da cidade, construída ainda no século XVIII, aquela região lá, teve uma ocupação já bem, bem, bem anterior até que é a Goiânia mesmo. E essa descoberta tá dando o que falar. Durante uma escavação no piso onde ficava o altar, foram encontradas pelo menos três covas, Sueli, Giovana. Pois é, o que mais chamou a atenção é que dentro dessas covas tinham ossos centenários que brilham, gente. Imagina só o susto do pessoal, né? A notícia, claro, deixou muita gente assustada e curiosa e a gente foi lá conferir. Uma igrejinha antiga do século XVIII, cheia de histórias. Na praça da igreja eram enterrados os primeiros moradores da cidade. Isso por volta de 1720. Mas os sepultamentos só aconteciam do lado de fora. Só que uma obra de restauração da igrejinha tricentenária pode mudar o que tá escrito nos livros da história de uma das cidades mais antigas do estado. Os pedreiros começaram as obras de restauração desse lado de cada igreja, bem aqui onde ficava o altar. A ideia principal aqui era recuperar esse arco de madeira que foi feito pelos escravos e a original data do século XVIII. Recuperar principalmente a base do arco, que já tá toda corrompida pela ação do tempo, e também por cupins. Quando começaram as escavações aqui, nessa parte, é que veio a surpresa. Pelo menos três covas foram encontradas. O momento desse achado ficou registrado nessas fotos. Em uma das ossadas, uma coisa chama a atenção. Os ossos brilham. E percebemos a terra movimentada, solta, resolvemos escavar para poder socar, para que no futuro o novo piso de assoalho não venha ceder. E achamos uma primeira ossada. Todas marcadas com um grupo de pedras e um pedaço de cerâmica. E quando você cavava embaixo, era um sepulcro. Eu já tenho 60 anos, nunca tinha visto ossos brilhar igual esses brilham. É curioso. A notícia logo se espalhou pela cidade. Por aqui, ninguém fala em outra coisa. Muito comentado. Todo mundo querendo saber de quem será. Será de um sacerdote? Será dos antigos? Alguns ossos brilhantes ainda estão na igreja. O restante foi enterrado novamente. Por ordem do bispo, a obra foi suspensa. Para esse arqueólogo, uma hipótese para esse brilho todo está na decomposição de algum mineral que preencheu a ossada. Agora, para saber o porquê de tanto brilho, só um estudo mais aprofundado. Todo achado histórico, arqueológico, ele vem compor uma história. Ele vem trazer toda uma história, todo um contexto, que vem justificar a região, vem falar sobre a população. Então, isso aqui é de extrema importância para a população da cidade. Pois é, o padre Marcelo, que não é o padre Marcelo Rossi, que está aqui com a gente, inclusive, assistindo a reportagem. E acho, inclusive, bastante interessante, né, padre Marcelo? A reportagem aí. Exatamente. Ele está aqui assistindo. Mas o padre Marcelo, que é o responsável pela igrejinha lá, disse que nessa quinta-feira ele vai visitar algumas universidades aqui de Goiânia para encontrar um especialista que possa explicar o fato que nós mostramos na reportagem. Ele disse que se o achado tiver alguma importância para a história da cidade, a igreja ficará à disposição para estudos, mas se não tiver, as obras de restauração devem continuar.